Oi pessoal, tudo bem? Já tô aqui pra gravar um vídeo muito especial, como vocês viram aí pelo título e pela capa. Eu vim mostrar pra vocês as minhas novas 4 varinhas de Harry Potter que estão aqui na minha mão. Mas o detalhe mais especial dessas varinhas é que essas varinhas estão à venda na minha lojinha. Eu tenho uma lojinha que se chama Mundo de Papel e eu faço essas varinhas à mão. Então hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas novas varinhas e falar pra vocês que elas estão disponíveis à venda. Vocês podem comprar e ter ainda a casa de vocês pra completar a coleção de vocês. E o valor delas é super em conta. Elas são feitas todas à mão, uma por uma, com muito amor, muita delicadeza. Depois eu vou deixar aqui o contato, vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês darem uma olhada, ver como é que funciona, pra poder comprar e tudo mais. Estou muito feliz e eu quero começar a falar um pouquinho sobre essas varinhas pra vocês. Então, o kit é formado por 4 varinhas. Se você comprar as 4, inclusive, tem um valor mais legal, um valor assim, tipo um descontinho. E por que são 4? Porque todos os designs das varinhas são todos pensados de acordo com as casas. São todos originais. Eu inventei o design de cada uma. Então, eu tenho a varinha da Sonserina, da Grifinória, da Lufa-Lufa e da Corvinal. E cada uma tem as suas características que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou começar mostrando pra vocês a da Grifinória. Os designs que eu criei pra cada varinha tá relacionado ao que a casa representa, a característica das personalidades das pessoas que ocupam essa casa. Então, na Grifinória, eu queria procurar alguma coisa um pouquinho mais bruta, representar a coragem, a determinação e também a amizade. Então, eu queria uma coisa um pouquinho mais rústica, um pouco mais bruta pra varinha de Grifinória. E esse é o design final. Então, ela é marrom. Tô chegando pertinho pra vocês. Ela tem uma cor mais amarronzada. E ela tem os detalhes em vermelho, é claro, pra representar a casa. Eu vou colocar depois outras fotos e outras filmagens pra vocês verem com mais detalhes. E vou deixar também aqui, onde vocês podem ver o Instagram da lojinha, onde tem fotos com mais detalhes. Então, ela tem esse design mais rústico, bem bonito. Eu adorei o resultado de todas as varinhas. Da Grifinória ficou bem legal. Elas são bem compridas, como vocês podem ver, tô segurando aqui com a minha mão. Elas são bem compridas. Elas tem cerca aí de 30 centímetros ou mais. Então, assim, parece uma varinha mesmo, sabe? Eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu achei que a varinha da Grifinória representou bem a casa. Mostrou bem as características da casa da Grifinória. Eu gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado também. A próxima varinha que eu vou mostrar pra vocês é da Corvinal. E eu quis mostrar um pouco mais essa inteligência, essa elegância, esse raciocínio mais lógico do pessoal da Corvinal, que representa bem eles. E por isso, eu acabei criando essa varinha aqui. Ela lembra bastante a varinha das varinhas, mas ela é diferente, tá? Então, eu vou chegar mais perto pra vocês verem. Não sei se a luz vai ajudar, mas ela tem um design, um azul bem sutil. Ela é bem comprida, essa varinha já é preta, ela não é marrom. E ela tem um design bem calculado, tá vendo? São várias bolinhas seguidas. Então, eu achei que representa bem essa questão de raciocínio lógico, sabe? As coisas fazendo sentido. Então, ela tem esse design aqui bem legal. Ela é bem comprida também, como dá pra ver. Ó, ela é bem comprida. E o detalhe azul é bem discreto. Eu queria um azul discreto. E ele tá presente aqui, ó. Aqui é azul, aqui, aqui, aqui e nessas partes. É um azul escuro quase preto. É justamente pra ter aquela coisa, assim, mais séria. Eu acho que é corvinal um pouquinho mais séria, assim. Então, eu acabei criando esse design aqui. Eu achei que ficou bem bonito. Ficou super bonito. Ela ficou linda, gente. Como sempre, o mesmo tamanho. Elas são bem compridas. Tem um material bem resistente, bem legal. Por isso, elas têm esse acabamento em brilho. E eu achei a da corvinal incrível também. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a varinha da Lufa Lufa. A varinha da Lufa Lufa tem algumas coisas, assim, bem legais nela. Como sempre, tem um pouquinho da representação da cor. E eu quis mostrar um pouco dessa amizade, desse pessoal, assim, mais gentil, mais calmo, mais amigo. Então, eu quis criar alguma coisa com um movimento. E por isso, essa daqui é a varinha de Lufa Lufa. Ela também tem um detalhe mais amarrosado. Ela tem um acabamento em marrom. Aqui, a gente tem meio que manchinhas em amarelo. E aqui, é essa parte representando o movimento que eu quis mostrar. Com detalhes em amarelo também. Ficou bem legal. Mais uma vez, bem comprida. Elas são bem firmes de segurar. A da Lufa Lufa é a mais fininha, porque ela tem um design diferenciado aqui, onde a gente segura, né, a varinha. Mas eu achei que ficou super legal. Ela ficou linda também. Ficou, assim, ela representou bem o que eu queria. Que era uma coisa com mais movimento, com mais curvas. Porque eu acho que o pessoal da Lufa Lufa, ele é mais assim, é... Sabe? Não sei explicar. Não sei se vocês entenderam. Espero que vocês tenham entendido. Por isso que eu achei que o design ficou muito legal. E por fim, tem a varinha da Sonserina, que eu acho que foi... Não a mais divertida, mas a que mais representa, assim, a casa, literalmente. E também a mais... Não sei explicar. Vocês vão entender o que vocês vêem. Então, essa daqui é a varinha da Sonserina. Ela tem um acabamento em preto, brilhante também. E o diferencial dela é a cobra verde. Gente, não sei se vocês vão conseguir ver. O verde também é um verde escuro. Bem sutil. E aí, a gente tem o rostinho dela aqui com a linguinha. Eu amo a varinha da Sonserina. Ela também é bem comprida. E um pouquinho menor de segurar aqui, por conta desse movimento da cobra. E, gente, eu achei que ficou incrível a varinha da Sonserina. Ela é uma das minhas favoritas. Principalmente na hora de produzi-la. Eu adoro. E eu achei que ficou muito legal. Representou a casa muito bem. Ficou essa coisa mais misteriosa. Esse conjunto de verde escuro com preto. E a cobra, que é o símbolo da casa. Eu achei que essa representa muito bem a Sonserina. Ela é mais fina também. Um pouco mais pontiaguda. Né? Mostrando mais a frieza do pessoal da Sonserina. Então, gente, eu adoro. Eu adorei a da Sonserina. Uma das minhas favoritas. E eu espero que vocês tenham gostado também. Então, essas são as minhas quatro novas varinhas. Elas são maravilhosas. Vão deixar a coleção de Harry Potter de vocês ainda mais incrível. Eu tô tentando mostrar todas as quatro juntas aqui. Elas ficam lindas uma ao lado da outra. Dá pra ver bem a representatividade de cada casa. Principalmente pela cor. Sério, gente. Elas são lindas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não só das varinhas, como desse vídeo também. E elas estão disponíveis à venda. Não se esqueçam disso. Se vocês quiserem comprar, entrem em contato aqui embaixo. Que a gente já tá em produção. Elas já estão em produção. Já tem algumas à pronta entrega. Então, corram pra não ficar sem. Porque elas demoram um pouquinho pra ser feitas, né? Tem todas as regrinhas lá. E depois eu explico melhor pra vocês. Lá no Instagram da loja. Tá bom? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Pra mostrar pra vocês essas varinhas maravilhosas. E também pra falar que cada um de vocês pode tê-las em casa. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Como sempre, se vocês tiverem gostado, deixem o like aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. E se inscrevam pra receber novos vídeos sempre que eu postar. Tem vídeo novo sempre aqui no canal. Tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!